Sinais de uma pessoa que tem demônio e que está contra você. Eu vou trazer aqui dois sinais que provam que tem uma pessoa que está cheia de demônio contra a sua vida. O primeiro sinal, a inveja. Na verdade, a inveja é um portal que dá brecha para o demônio entrar na vida de uma pessoa e ficar contra você. Essa pessoa tem inveja de você. Por isso, o demônio, esse é o primeiro sinal, o demônio entrou nela e está levantando-se contra você. A inveja dela está fazendo com que o demônio domine ela e faça esses ataques contra você. O segundo sinal de que esta pessoa tem demônio e que está contra você. Mas antes, eu quero fazer uma oração por você para que Deus, o Todo-Poderoso, te proteja desta pessoa. Coloca o teu nome aqui, segue este vídeo e recebe uma oração que eu vou fazer. O segundo sinal de que esta pessoa está com um demônio e ela é contra você é por causa da forma como ela te olha. Ela não te olha com um olhar bom. Ela te olha com um olhar de ódio, como se quisesse pular em cima de você. Isso é porque o demônio está por trás dela e o demônio não tem olhar maravilhoso, olhar de amor. O demônio só tem olhar de raiva, de ira. Mas o Senhor tem te protegido e tem te guardado. Por isso, não temas. Fique na sua posição porque Deus é contigo neste negócio. Já colocou o seu nome? Coloca o seu nome e receba uma oração que eu vou fazer. Coloca o seu nome e receba uma oração que eu vou fazer.